Gatinha herda imensa fortuna. Solteiro rico deixa toda a herança para sua gatinha de estimação. A Gatinha Herdeira. Versão Brasileira Centauro. Bom dia, senhorita Kettles. Imagina que tenha dormido bem. Mãe! 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 Testamento. No caso da morte da minha amada gatinha Kit Kettles Terceira... Minha herança irá para o meu fiel mordomo Snardley... Ora! 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 Sou eu! Mãe! 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 Homens trabalhando! Mãe! 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 O que é isso? O que é isso? Ah! Não! Ah! 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 Agência de empregos aqui. Bom dia. Aqui é a Senhora da Cadeus. Eu gostaria de contratar um novo mordomo.